Vamos aí, meu irmão. Obrigado, Jean. Obrigado mesmo. Bora, Lopinho! Vai, passa! Engola a perna dele. Estoura a pegada da gola. Aí, estoura a pegada da gola. Boa, Lopinho! Aí, mesmo! Bora engolir uma perna. Bora! Aí, mesmo! Tava encaixando e estava pegando ele. Tinha que atender. Tinha que atender, tinha vontade de pegar as costas. Aí, terminou com o encaixado e ele deu tosse. Mas só que você não tá se defendendo não também. Exato, por isso que eu não quis me defender. Obrigado, você não tá se defendendo. Eu tava esperando uma vantagem. Também. Duas vantagens. Duas vantagens. Três gritos. Isso bicho pra mudar, pô. Aí tá calado que aqueles bichos... Não dá pra se calar só com quem ali, tá ligado? É, foi a mesma coisa que eu disse com você. É, é... Porque tem... Que nervoso é melhor, cara. Exato, muito obrigado. Bom, Lapinho, engoliu uma perna dele. Tem que engolir uma perna dele. Estoura da gola. Vamos ficar em pé. Ae! Boa, boy. Aí, boy. Bola, Lepinho. Bota o quadril dele no chão. Bola o quadril dele no chão. Aí, Lopes. Bola, Lepinho. Tu não, tu não, tu não. Vai, agora, pra ser pegada. Ela é doido demais. Bola, Lopes. Bola, Lepinho. Bola nas costas. Bola nas costas. Bola, Lepinho. Bola, Lepinho. Calma, tu tá ganhando, calma. Dois minutos, Paulo. Bola, Lepinho. Fica por cima, Lopes. Bola, Lepinho. Bola, Lepinho. Agora tu passa, agora tu passa. Passa, 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 passa. Bom, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Lopinho, tá empate, viu a luta? Tá empate Vamos pegar a pegada agora Aê, costura e estoura Aê, moleque Fura a perna e pode apagar por cima Fura a perna e pode apagar por cima e vai na meia Aê, Lopinho Onde a perna não precisa ir pra você Fica com o joelhinho no meio Tem que afundar essa perna dele aí, ó Essa perna esquerda Fica com o bairro dele 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 A perna dele, viu, Lopinho A perna deu vantagem Fica com o bairro dele Tem que ter vantagem, Lopinho Tem que passar, Lopinho Pega nessa gola do mesmo lado Pega na gola do mesmo lado Na gola dele A mão esquerda, a mão esquerda Fica com o bairro dele Aê Aê É uma barrigada nessa perna direita dele Aê Vai pro céu Boa Bora, bora, Lopes Tem que pegar as pernas dele, meu irmão Agora, controla Boa, Lopes Afunda essa perna esquerda dele Afunda essa perna esquerda dele Aê Lopes, isso Ó, tá duas vantagem pra ele Não ganhou os pontos ela ainda, Lopes Um minuto Forty-five segundos Forty-six sem Antávio Vamos, vamos, vamos Faz isso, faz isso Forta 30 segundos Você ganhou Foda boa! Falta 30 segundos, vamos lá! Tinha que sair, Flávio! Você tem que sair, Flávio! Eu tenho um avanço! Fica em cima! Vá lá! Vá lá! Vá lá! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1